O acidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. O Peugeot Branco, com dois ocupantes, vinha pela avenida Joaquim Duarte Moleirinho, aqui no Jardim Itália, em Maringá. Aqui na rotatória, com a avenida Nildo Ribeira da Rocha, o veículo acabou se chocando com esta árvore. Uma viatura do SAMU, que seguia com um paciente até o hospital municipal aqui próximo, se deparou com o acidente e parou para aprestar os atendimentos às duas vítimas que estavam no carro. Neste momento, o condutor e socorrista do SAMU presta atendimento ao motorista, que já foi retirado do carro. Enquanto isso, o passageiro aguarda, já recebeu alguns atendimentos, mas aguarda a chegada do corpo de bombeiros. A ambulância do SEAT do corpo de bombeiros acaba de chegar ao local do acidente e já está prestando os primeiros atendimentos às duas vítimas, o passageiro e o condutor. E, pelo visto, os dois provavelmente não utilizavam o cinto de segurança, pois há marcas ali no para-brisa de onde, possivelmente, as duas vítimas acabaram batendo a cabeça. Após serem resgatados pelos socorristas do corpo de bombeiros, o motorista Renan Folleis, de 35, e o passageiro Marcelo Renan, de 24 anos de idade, apesar do forte impacto do carro contra a árvore, os dois não sofreram ferimentos, com risco à vida, e foram encaminhados ao Hospital Universitário em Maringá. É uma colisão de alto anteparo com duas vítimas, sem risco de vida em ambas, encaminhadas ao Hospital Universitário em Maringá. Provavelmente estavam sem cintos ali, porque tem até as marcas no para-brisa. É pela característica do acidente ali, pela teia de aranha feita no vidro, e pelo detalhe do cinto de segurança que estava sem estar travado. Apesar da gravidade do acidente, condutor e passageiro não têm risco de morte? Não, sem risco à vida.